A CIDADE NO BRASIL 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 Baita e o tempo todo o caminho Seca, seca, seca Seca, seca, seca Seca, seca, seca 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 É a pincada, não é? E repita que não te leve, não liga, passará, poderá que ele tenha esse amor de liga, passará, verá, não sei se em cheque, não é? Pazará, verá, não sei se mesmo, não me lembra, não me lembra. Dime. É, é, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL